Música O assunto agora é a água. Hoje vamos relembrar a importância dela para a agricultura. Seja para aguar um simples vaso de planta ou uma grande plantação, porque sem ela não teria vida em nenhum lugar. Assim como para os seres humanos, a água é vital para as plantas. Sem ela, nada se desenvolve e seria impossível colher frutos. Nesse viveiro de mudas que existe há 60 anos, a água é o principal combustível do seu funcionamento. De acordo com o gerente, a água é vida e sem ela o viveiro não existiria. É tudo. Para nós manter isso aqui é a água o tempo todo. Se não tiver essa água, não tem como manter essas plantas vivas. São Eliseu diz que toda a água usada para regar as plantas vem de um poço. É muita água aqui, né? Dependendo do dia, nesse tempo quente que nós estamos vivendo agora, para molhar todos os lotes que a gente tem, tem os que fazem as plantações da semente até o cultivo aqui, creio que nós gastamos aí perto de uns 10 mil litros diário. E tudo isso tem que vir através de um poço, né? Porque senão não daria conta. É, a gente tem um poço que ajuda também aqui, nós não temos água aqui da rua, né? Mas temos um poço para poder aguentar a sobrevivência dessa planta toda aqui. Rosimeire diz que adora plantas e está sempre utilizando a água de forma racional para não faltar. Olha, sem plantas seria sem vida também, né? E sem água principalmente porque elas também não poderiam sobreviver, assim como nós, né? E hoje, infelizmente, muitas pessoas desperdiçam sem que saibam aproveitar, né? Porque nós podemos ter plantas, sim, mas temos que saber também organizar tudo para que não falte para nós e nem para o futuro. Seja para irrigar um simples vaso de flor ou uma plantação de milho, por exemplo, a água é de fundamental importância para a agricultura. Este pesquisador científico da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios explica que a água vai muito além de ajudar no desenvolvimento das plantas. Grande parte dessa água, naturalmente, ela retorna ao meio ambiente através de evaporação ou de percolação. A gente tem que entender que a agricultura, ela é fornecedora de alimento, boa parte dessa água retorna, a gente tem que olhar o entorno, a gente tem que pensar hoje em conservação de água, conservação de solo, muito dependente do solo, conservação de mananciais, de recursos hídricos nascentes, áreas de preservação permanente, reservas legais, que são importantes para a gente pensar numa propriedade, não só produtora de alimento, mas também produtora de água. De acordo com a Embrapa, a agricultura tem sido apontada como consumidora de 70% das reservas globais de água doce. Aqui no Brasil, a agricultura é bastante dependente de chuvas. Amanhã você vai ver como funciona a estação de tratamento de água aqui em Votoporânia.